Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a essa entrevista. Hoje eu vou conversar com o diretor administrativo da Assembleia Legislativa do Tocantins e também membro da Comissão Técnica do Concurso, Júnior Braga. Júnior, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, para a gente poder também falar um pouquinho do nosso concurso. Ótimo, os concurseiros estão doidos para saber sobre essa organização, então já conta para a gente qual é a importância do trabalho da Assembleia Legislativa do Tocantins para a sociedade? Então, a Assembleia, eu trabalho aqui há mais de 33 anos de Assembleia, sou servidor de carreira da casa, e assim, a Assembleia tem um trabalho muito importante, porque nesta casa, na Assembleia, onde passam todas as leis que vão comandar o Estado, as decisões importantes de obras, de ações do governo, os orçamentos do governo onde vão ser aprovados para definir todas as ações que o governo executa. Então, é uma casa importante para a sociedade, é um trabalho, eu acho, digno, um trabalho que é muito bom trabalhar aqui dentro, participar das decisões importantes do Estado. Eu sou muito feliz por ter sido servidor da Assembleia, estou indo já para a aposentadoria, mas, graças a Deus, tivemos aqui uma passagem boa e concluí o meu trabalho. Então, estamos aí fazendo um concurso para receber novas pessoas, para ocupar os lugares que nós estamos desocupando agora já, no final de carreira. Então, falando nessas aposentadorias aí, o déficit de funcionários é grande? Sim, nós temos um déficit de funcionários grande, já muitos colegas já aposentaram, e a perspectiva de, nesses próximos quatro anos, uma leva aí de mais de uns 80 funcionários aposentarem também. Caramba! Então, já quero saber, assim, sobre a organização do concurso. A FGV foi definida como banca organizadora, existe a perspectiva de publicação, divulgação do edital? Sim, a FGV já foi contratada, esse é o trabalho da decisão da banca, um trabalho que a gente foi, desde que a gente assumiu aqui, o presidente assumiu em fevereiro, ele não deu essa missão para buscar uma banca, a gente visitou várias bancas, conversou com várias entidades que realizam o concurso, e no final a gente concluiu pela FGV, que já está atuando aqui no Estado, já fez outros concursos ultimamente, agora nesse último ano, esses dois últimos anos. Então, a gente está fazendo com a FGV por acreditar na competência, na capacidade delas de executarem um bom concurso. A Assembleia tem 18 anos sem concurso, né? O último foi em 2005, pela Seis Gran Rio. Eu era da comissão também do concurso de 2005. Então, a gente tem uma missão importante de conseguir realizar esse concurso, de que aconteça tudo de forma tranquila, e que a gente possa realmente entregar para as pessoas que vão entrar aqui e trabalhar na Assembleia, uma oportunidade de trabalho e uma carreira nova para a Assembleia também, aí começar a ganhar novo e novos objetos. Tem muitos deputados novos aqui na Assembleia, mudou bastante, né? Então, a gente precisa disso também. A Assembleia está precisando dessas pessoas mais, digamos, jovens e capacitadas para ajudar aqui na condução dos trabalhos. E com relação à data, tem alguma específica para essa divulgação? Então, a gente já está trabalhando com a FGV, mesmo antes da... A gente já tinha... Não tinha publicado o edital, assinado o edital, porque tem aquele trânsito, né? O edital não, desculpa. Assinar o contrato, mas mesmo antes a gente já estava trabalhando do edital, do cronograma, a gente tem um cronograma definido, que a gente está divulgando meio devagar para não criar uma expectativa errada. Mas agora eu acho que a gente consegue aí entregar o edital para a sociedade, para os interessados, para os concurseiros, né? Até o dia 15 de novembro a gente quer estar com o edital publicado, né? Isso eu estou falando para você em primeira mão, a gente nem falou ainda, né? Mas a gente já tem esse cronograma e acredito que essa semana vai ser decisiva para a gente fechar com a FGV o edital. Os detalhes, os pontos que ainda estão pendentes, né? As provas, as questões esquisitas, algumas coisas ainda estão por ser definidas, mas a gente está bem adiantado, acreditamos que vamos conseguir entregar para a sociedade, para os concurseiros, para as pessoas que estão aí, Assembleia já há muito tempo esperando esse concurso, acho que no Brasil todo, né? Assembleia tem uma carreira excelente, tem uma carreira muito boa para quem quer entrar para o serviço público. Então, a nossa expectativa é até o dia 15, a publicação do edital e deixar aí uns 10 dias para publicidade, para conhecimento público, né? E as inscrições começarem aí no início de dezembro até o dia 10 de janeiro. Olha só, muito obrigada pela informação, os concurseiros vão ficar muito felizes com isso, já tem edital então na área, e eu quero saber com relação a esse cronograma que você citou, quais vão ser as datas previstas para as provas? Pois é, a partir da publicação do edital, a gente vai começar a fase externa, que aí tem opiniões externas também, que as pessoas começam a analisar. Então, se a gente conseguir dar tudo certo e não ter muito problema no edital e as coisas acontecerem naturalmente, a gente quer realizar as provas até o final de fevereiro. Vai ter objetiva? Vai ter discursiva? Quais vão ser as etapas? A gente tem provas objetivas para todo mundo, né? E depois vai ter algumas áreas que têm prova discursiva e uma área específica, que é a primeira vez que vão fazer concurso de policial legislativo, vai ter também aquela prova TAF e exame psicotécnico. Ah, tá, prova prática então também. Só para policial? Nenhum outro cargo? Só para policial. Nenhum outro cargo, isso. Essas provas discursivas são para quais cargos? Procurador jurídico, né? Procurador jurídico pela carreira exige a prova discursiva. Letras, que é a parte de revisão, né? Os revisores que trabalham com os textos, revisão finalizando nossos textos para publicidade, para poder entregar as atos das comissões, do plenário. Então, esse também precisa. São as áreas que a gente precisa da prova discursiva. Também estamos discutindo com a banca para jornalista também ter prova discursiva. A gente está finalizando esse entendimento com a banca. E foram autorizadas 107 vagas. Vocês pretendem preencher todas na totalidade? Vai ter cadastro de reserva também? Sim, a gente pretende, precisa preencher todas as vagas. A gente não fez cadastro de reserva porque a gente tem uma questão aí a ser discutida com o judiciário sobre o nosso concurso. Então, lá diz que na decisão que não poderia ter cadastro de reserva, né? Então, a gente está nessa expectativa das 107 vagas. Mas acredito que dentro da capacidade da Assembleia da validade do concurso, possa ter até mais. Como eu te disse, tem muita gente querendo aposentar. E se aposentar, com certeza pode até estender mais. Eu não sei. A gente não pode afirmar, mas a Assembleia precisa. Eu te posso garantir. E para quem está nos ouvindo, a Assembleia precisa de servidores e precisa de um concurso bem amplo. Dentro das condições, claro, orçamentária, financeira, tudo com segurança. E com relação, então, à nomeação desses aprovados, quando vocês pretendem fazer? Ana, a nomeação a gente quer fazer logo. Só que tem todas essas etapas, como eu falei, que a gente tem que cumprir uma a uma de cada vez. Primeiro o edital, até início de janeiro, finaliza a questão das inscrições. Aí vem a outra parte das provas. Então, a gente, acredito que correndo tudo bem, as nomeações começam a acontecer final de abril, início de maio. Pela nossa previsão, pelo nosso acompanhamento junto com a banca, a gente já desenhou mais ou menos isso. Se não tivermos nenhum problema durante esse percurso todo, a gente consegue, então, finalizar, ou começar a chamar os aprovados, final de abril, início de maio. Essa é a expectativa da Assembleia. E, Júnior, vai ser possível prestar para mais de um cargo? As provas vão ser realizadas em datas e horários diferentes? Muito concurseiro gosta disso, de prestar para técnico e analista também? Sim, a gente já discutiu, nós, da comissão, já conversamos, já conversamos junto com a banca também sobre essa questão. A nossa intenção, a vontade da Assembleia, é oportunizar para as pessoas possam construir, participar, inclusive, em um ou dois cargos. Então, a gente quer tentar conciliar isto. Só não vai acontecer em todo, se tiver algum cargo que, talvez, no mesmo dia, tem que ter duas provas, eu não sei. Mas a gente está finalizando isso no edital. A nossa intenção é que possa participar em um ou dois, tá? Então, a pessoa pode participar de mais de um cargo neste concurso. E as provas vão ser realizadas só na capital? Não. O presidente nos deu uma determinação, junto com a mesa diretora. O último concurso, em 2005, que a gente fazia parte, a gente realizou prova em três cidades. As maiores do estado, na época, que foi Palmas, Murupi e Araguaína. Agora, o presidente nos pediu para ampliar mais no estado, nas regiões, nas regiões... Tem lugares distantes, aqui, de 600 quilômetros da capital, tem lugares de 400. Então, para oportunizar para quem até vem de outros estados também, mais próximos, a gente vai fazer em nove cidades. Nove cidades, a gente, mais ou menos, espalhada no estado como regionais, né? Então, a gente vai fazer em nove municípios as provas. Bom, então, a FGV, como você tinha citado, tem assumido importantes editais na área, inclusive da Câmara dos Deputados, que veio com um edital que surpreendeu pelo nível de complexidade. Vocês pretendem seguir nessa mesma linha com relação ao conteúdo programático, exigindo conhecimentos de inglês, informática, dentro do conteúdo básico? Olha, essa parte, a gente não chegou ainda, essa entrega da FGV para nós, o que ela vai trazer, além do que nós já entregamos para ela, da nossa legislação, da nossa questão aqui interna do trabalho, a gente já passou tudo isso para ela. Então, ela vai vir também com a expertise dela. A nossa intenção é que um concurso que seja o mais concorrível possível e que seja menos complexidade e que atenda realmente o que a Assembleia precisa. O nosso interesse é este. Tem alguma outra coisa que você acha que vale a pena a gente citar com relação à organização do concurso? É assim, é dizer para os concurseiros que a Assembleia é o poder legislativo, porque aqui a gente trabalha com leis, trabalha com a sociedade. Então, o olhar para quem está estudando nesse final aí, nessa questão, é observar nosso regimento, nossa lei orgânica, nossos procedimentos internos aqui, está tudo disponível no nosso portal e isso é bom, porque a gente quer gente que conheça um pouco de Assembleia que possa fazer um bom trabalho aqui no Poder Legislativo. Então, já aproveita e faz o convite para quem está estudando para passar nesse concurso. Olha, eu digo para vocês que estão estudando e querem passar no concurso da Assembleia Legislativa. Eu sou servidor de carreira, estou aposentando, a minha vaga pode ser sua. Então, participe, estude, se dedique, que esta casa vai o receber muito bem e precisa da sua força de trabalho. Júnior, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, por contar para a gente como está essa organização, pela transparência. Tenho certeza que isso vai motivar ainda mais os concurseiros que estão estudando para esse certame. Nós que agradecemos. Em nome do presidente, em nome da casa, a gente agradece a oportunidade e a CVS está aberta para qualquer dúvida, qualquer explicação. Muito obrigada, Júnior. E para você que está aí assistindo, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e o seu comentário também. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos concursos públicos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.